A atualização Vai para a simulação Vamos ver se o Penarricos consegue novamente não Mas claro Agora consegue o gol O Oliveirense Um igual mas isto é repetir até dar quase não Estes senhores que andam aqui a estragar o hóquei patinado Há décadas isto Isto tem que ter uma solução Tem que ter um fim Latero, atenção Recupera muito bem Adolinas O Benfica está muito coeso defensivamente Muito bem Atenção ao Lucas Ardonhas Marca ao Benfica novamente E que lance de Lucas Ardonhas Parecia que já não ia chegar lá Mas Com Lucas Ardonhas Espera-se tudo E aqui está, é um golaço de Lucas Ardonhas E o Benfica faz aqui o 3-1 Uma vantagem importantíssima Quando faltam 17-24 para o final do jogo É verdade Um lance também a revelar grande inteligência por parte do grande mérito para o Edu Lamas Faz este passo em profundidade Fruto da pressão É bem, é isso E a picadinha, o pica-lhe a bola por baixo do corpo O guarda-lhe a espera O guarda-lhe a espera Mete-lhe por baixo do corpo Meu Deus Que classe Que qualidade Ok Vamos ao espetáculo Pablo Alvarez Já arrancou Vai tentar o quarto E consegue É mais um golo para o Benfica Marca agora Pablo Alvarez Está feito 4-1 Golo importantíssimo E grande execução, Carlos Enfim, mais uma grande execução Já há pouco no 3-1 também Uma grande execução por parte do Lucas Ordonhas Os primeiros dois Penalti De Diogo Rafael E estes Dois grandes golos Espetacular Espetacular Dois magos do Ocapatinado Mundial E o Benfica a fazer Aquilo que já podia ter feito em diversas ocasiões Nos últimos minutos E a bola vai ao ferro Atenção à recarga Aqui é novamente espetacular Espetacular Diogo Rafael Que exibição Que noite de gala Do capitão do Benfica É o póquer para Diogo Rafael 7-2 ao Oliver Grande exibição Vitória Sem qualquer tipo de dúvida E aqui está o Benfica É verdade Grande resposta da equipa do Benfica Há um momento difícil Resiliência desta equipa de Nuno Rezende E é neste momento que são os campeões O Benfica reagiu Primeiro à diversidade que lhe bateu à porta Nestes tempos difíceis que Todos vivemos Que a sociedade vem Em concreto a sociedade esportiva Música 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 Legenda por Sônia Ruberti